Eu quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo e eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional e eu quero que os prefeitos saibam. A importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo.